Olá, bom dia. Eu sou José Luiz Filho e o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O governo definiu os detalhes dos atletas que vão receber apoio financeiro em 2016. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente ao vivo. Bom dia, João Pedro. Oi José Luiz, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, são 6.152 esportistas de alto rendimento, desde as categorias de base até as categorias olímpica e paralímpica do programa Bolsa Atleta, de modalidades que fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos, que vão ser contemplados com o Bolsa Atleta no exercício de 2016. Os atletas agora, a lista desses atletas foi publicada no diário oficial da União desta sexta-feira e agora os esportistas têm um prazo de 30 dias para preencher, assinar e encaminhar ao Ministério do Esporte o termo de adesão ao programa e concluir o processo. O Bolsa Atleta é um programa de patrocínio individual criado em 2005 e que apoia financeiramente os esportistas para ajudar a dar condições para que eles se dediquem exclusivamente aos treinamentos e às competições. As bolsas do Bolsa Atleta chegam a 3.100 reais e os selecionados recebem essa ajuda de custo pelo período de um ano. Bom, Zé Luiz, falando aí um pouco de um tema que está relacionado com o esporte olímpico no Brasil, falando sobre a segurança dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A Polícia Federal prendeu ontem, a gente lembra, 10 suspeitos de planejar ataques terroristas nos Jogos do Rio de Janeiro. Essa prisão foi feita no dia de ontem e foram as primeiras realizadas com base na lei anti-terror. Esse anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. Vamos ver. A operação Hashtag foi realizada em 10 estados. Foram 12 mandados. 10 pessoas foram presas. O suposto líder do grupo foi em Curitiba. De acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, os suspeitos mantiveram o contato pela internet por grupos como WhatsApp e Telegram. São as primeiras prisões feitas com base na lei anti-terrorismo. Você não pode ser preso por tentativa de homicídio se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora, você pode ser preso por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. Os suspeitos vão ficar presos por 30 dias, prorrogados por mais 30. Alexandre de Moraes também afirmou que eles miravam as Olimpíadas, mas ainda sem alvo específico. Para o ministro da Justiça, em casos como esse, é preciso agir. Nós não vamos esperar um milímetro mesmo numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público. O presidente em exercício, Michel Temer, acompanhou a operação hashtag. O Planalto confirmou a ação ainda pela manhã e disse que vai continuar trabalhando em cooperação com outros países para conseguir o maior número de informações sobre ameaças terroristas no Brasil. Não aumentou o risco, não há risco, continua a nossa classificação, nossa e das agências internacionais a mesma, não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade, nós vamos agir da maneira mais dura possível. Bom, Zé Luiz, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, também comentou a prisão desses supostos terroristas, suspeitos de envolvimento com o terrorismo. Raul Jungmann vem fazendo as últimas visitas aos centros de defesa, centros de segurança setoriais para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Raul Jungmann visitou ontem o centro de comando móvel e a sala de controle que vai monitorar com câmeras as vias de acesso à Vila Militar 24 horas por dia. Cada uma das quatro regiões do Rio de Janeiro que vai receber competições esportivas contará com o centro de defesa setorial próprio. No de Deodoro, salas especializadas vão organizar o trabalho dos militares com outras forças de segurança. O telão da sala de comando e controle recebe imagens de todas as partes da cidade e faz o monitoramento da região da Vila Militar, com a ajuda de 125 câmeras instaladas em pontos estratégicos. Os militares podem acompanhar em tempo real até a câmera exclusiva dos atiradores de elite em operação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou o centro e afirmou que o planejamento de defesa e segurança das Forças Armadas está pronto para começar a operar efetivamente a partir de domingo. Nós estaremos, então, oficialmente assumindo todos os nossos encargos e compromissos no que diz respeito às nossas atribuições, as mais diversas, sejam vias, sejam infraestruturas críticas, seja o externo e também internamente do Tom Jubim, seja as estações ferroviárias, seja a polícia marítima, seja a aeroespacial, enfim. Todas as nossas atribuições e funções, elas passam oficialmente a ser exercidas a partir do próximo domingo. O ministro também visitou os centros de comando e controle móveis, que utilizam antenas de satélite militar para transmitir imagens, áudio e dados. As viaturas custaram cerca de 25 milhões de reais. Antes dos jogos, estavam sendo empregadas no interior do país, em cinco estados. Para o mega-evento, a ideia é que as viaturas fiquem de prontidão na Vila Militar, caso exista a necessidade de instalar um centro de operações em algum ponto da cidade. Além dos caminhões, a estrutura também conta com essas viaturas menores aqui, capazes de se comunicar via rádio em qualquer território do país e transmitir tudo em um raio de cerca de 40 quilômetros. Em casos de calamidade pública, por exemplo, em que internet, rádio, telefone, energia elétrica e outros tipos de comunicação são cortados, elas podem chegar primeiro e restabelecer o contato com as equipes de comando das operações. O ministro da Defesa comentou sobre a prisão de 10 pessoas nesta quinta-feira pela Polícia Federal, suspeitas de planejar atos terroristas. Nós vamos conviver com isso, porque o mundo inteiro hoje está passando um estresse, está passando uma certa, de novo, aspas, histeria com a questão do terrorismo. E existem motivos para isso, porque tem acontecido muita coisa ultimamente. Então, nós não desconsideramos absolutamente nada, tá certo? Mas, evidentemente, que tem informações e informações. Bom, José Luiz, falando aqui do Palácio do Planalto, por enquanto, o presidente em exercício, Michel Temer, não tem compromissos oficiais nesta sexta-feira. Por enquanto, apenas despachos internos previstos na agenda. Voltamos com você. Obrigado, João Pedro, pela sua participação ao vivo aqui no Repórter NBR. Brasil e Reino Unido assinam acordo e ampliam parceria em educação. Os dois países vão intensificar o intercâmbio de estudantes e professores. Entre as medidas previstas estão testes de nivelamento de inglês, a inclusão de professores e coordenadores no programa Ciências Fronteiras e a realização de cursos presenciais, online e de imersão para capacitação de professores brasileiros em língua inglesa. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou que existe uma demanda muito forte por parte dos estudantes brasileiros de professores que querem fazer doutorado e complementar os estudos. Você sabia que é possível verificar qual operadora tem o melhor sinal de telefone e internet móveis na região onde você mora ou trabalha? O que oferece essa informação é a Anatel. O Celso trabalha há 37 anos como operador de telecomunicações. Conhece celular desde que o serviço surgiu no Brasil e já teve contrato com várias operadoras. A experiência não livrou o Celso de enfrentar problemas com o sinal de celular. Atualmente, tem dois chips para conseguir usar o serviço em casa. Na minha casa, por exemplo, no andar de baixo, que eu tenho sobrada, uma operadora pega sem citar o nome, perfeitamente. A outra não pega, só pega no andar de cima. Então eu já tive que trabalhar, eu tenho que trabalhar com dois chips porque dentro da minha própria casa, uma operadora não pega no andar de baixo. Nós não estamos falando de uma distância absurda, nós estamos falando de um metro ou dois abaixo. E o caso do Celso, não é exclusividade. Eu já tive todas as operadoras, por exemplo, e sempre prometem um bom sinal, que compram antenas e tudo mais, mas quando você compra o serviço, é sempre a mesma história, né? De não funcionar sinal e, na maioria das vezes, quando você mais precisa. Sai o sinal 3G e sai o sinal normal. Aí depois você passa pela região e ele volta. Na minha casa daqui de São Paulo, ela não funciona muito bem, mas eu uso Wi-Fi, então ele acaba me atendendo. Tenho que ir no fixo, né? Eu não tenho que pedir emprestado para outro, para filho, para neto. Para ajudar o consumidor a escolher a operadora que funciona melhor nos locais que ele mais frequenta, a Anatel lançou uma ferramenta online chamada Sistema Mosaico. Basta acessar o site da agência e pesquisar o endereço para saber qual a intensidade do sinal da operadora nas faixas 2G, 3G e 4G. A intensidade do sinal é calculada com base nas informações que são prestadas pelas operadoras, informações técnicas, incluindo antenas, potência e altura de antena, e os modelos de propagação e informações topográficas dos terrenos do Brasil. Ao acessar a ferramenta, o consumidor pode saber, por exemplo, qual operador oferece o melhor sinal aqui na Avenida Paulista ou em qualquer outro ponto do país. A vantagem para o usuário, tanto de internet quanto para o serviço de voz, é exatamente saber se na localidade onde ele mais usa o seu equipamento, qual é a intensidade dos sinais das operadoras que estão disponíveis ali. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou na próxima edição do Repórter NBR, às 11 da manhã. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.